Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 né Luiz, agora vai estar, já está atrás das grades, eu volto com você, agora ele é mestrado não é de droga, aliás, não é mestrado pra fazer vários assuntos, né no sentido de estudar várias matérias agora ele é mestrado, sabe o que? Especialista em droga, volto com você no estúdio Obrigado aí Marcelo Bezerra, pra você pra você aí de casa que pensa que só usa droga que só vende droga, quem não tem dinheiro que está no meio da periferia, quem é ruim né, socialmente falando e também com dinheiro falando, nada disso minha gente, a droga hoje está em todo lugar não tem essa não, não tem essa, camarada mestrado mestrado aí, especializado no tráfico agora, que situação meu povo deixa eu dizer uma coisa pra você, coloca aí Gesiel, a imagem do sequestro que aconteceu nessa manhã aqui em Manaus lá na zona norte, olha aí meu povo, que situação, isso aconteceu hoje por volta de seis e meia da amanhã, e nós vamos voltar ao vivo a falar com a Bárbara Mitoso, que tem novas atualizações, novas informações sobre o caso coloca lá na tela Olá novamente Luiz, a gente continua acompanhando todo esse caso aqui no sexto distrito integrado de polícia porque a qualquer momento o Michel, né, que foi como foi identificado o assaltante, esse suspeito que estava mantendo essa família refém, ele pode ser apresentado apresentado aqui, então a gente vai continuar acompanhando pra mostrar pra todo mundo aí quem é que essa pessoa, né, quem foi esse rapaz que deixou aí toda essa família tensa, né pra quem não estava acompanhando desde o início, foi uma família seis pessoas estavam dentro da casa, foram mantidas reféns desde as primeiras horas da manhã segundo informações da polícia o delegado falou com a nossa equipe agora há pouco, né, e disse que uma dessas pessoas dessa família, ele estava saindo de casa quando ele foi abordado por dois suspeitos e esses dois acabaram mantendo aí a família em todo um momento de terror um momento de tensão, né eles foram pra assaltar só que uma pessoa da família ele conseguiu, ele conseguiu mandar uma mensagem pra alguém de fora que acionou a polícia então por volta das seis e meia da manhã a polícia, os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária chegaram no local, ali na rua dos Marrecos, né, ali no rua dos Maçaricos, perdão na comunidade Fazendinha na zona norte da capital eles chegaram no local e conseguiram avistar esses dois homens um deles fugiu no momento em que viu a polícia fugiu inclusive levando a chave de um dos veículos e o outro acabou mantendo a família refém né, seis pessoas três pessoas estavam lá dentro três pessoas foram liberadas logo no início uma criança de aproximadamente dois anos de idade mais um casal de idosos foram liberados e três pessoas ficaram lá dentro no momento em que nós chegamos uma terceira pessoa foi liberada uma quarta pessoa, na verdade foi liberada e duas pessoas ficaram mantidas reféns lá dentro e a gente acompanhou todo esse momento de tensão esse momento de de é um momento realmente complicado viu porque a família ali dentro sendo mantida refém lá fora a polícia toda montada toda uma operação montada para que eles pudessem fazer esse resgate dessas vítimas né que estavam ali sendo mantidas de reféns e também poder prender esse rapaz então assim a gente realmente acompanhou o momento em que ele estava exigindo fazendo várias exigências para poder se entregar e no momento em que a família dele chegou no local é que ele realmente se entregou para a polícia e agora ele está aqui no sexto distrito para todo aquele procedimento e deve passar por uma audiência de custódia amanhã qualquer momento a gente entra com mais informações ao vivo aqui no Namira ou então no programa agora daqui a pouquinho volto com você obrigado Bárbara Mitoso parabéns aí pela pela forma como você conduziu toda essa negociação esteve lá conduziu a negociação não naquela não está ali negociando mas pela forma como você esteve ali acompanhou todo o caso trouxe todas as informações entrou ao vivo para todo o Brasil no SBT Nacional entrou ao vivo aqui no Namira e é claro ainda está acompanhando toda essa situação e ainda vai trazer para você durante a programação na TV em Tempo a apresentação desse camarada a apresentação desse camarada olha só vou aqui com o Baixinho para dizer o seguinte quero mandar para o pessoal um abraço no Facebook o pessoal que acompanhou todo o programa Namira infelizmente eu me dei uma atenção muito maior justamente porque nós estávamos trazendo todas as informações escolhidas ao vivo para você aqui mando um abraço para a Bianca Dantas que disse assim é um absurdo que mundo é esse meu pai Deus abençoe a todos aí tem a Cândida Nascimento também tem a Diana Santos que está nos assistindo sabe de onde Baixinho? lá da Alemanha meu povo é meu amigo o Namira está indo para o outro lado meu amigo do oceano isso mesmo mandar um beijo para a Alessandra olha só quem manda aqui é a Lúcia mandar um beijo para a Alessandra do Amor Roxo lá na Praça 14 olha o Demir Pinho bom dia Luiz era para a Rocan dar um tiro de fuzil na cabeça desse camarada olha só minha gente o pessoal está ligado todo mundo realmente acaba trazendo esse sentimento compartilhando o mesmo sentimento que a polícia não mas que os familiares viveram ali um sentimento de terror momento de terror foi vivido por aquelas pessoas que estiveram ali naquela residência então o pessoal também se sente no mesmo lugar da pessoa que situação minha gente o Diego Costa que diz Crespo está ligado no Namira o pessoal está dizendo aqui também em Manacapuru estou ligado parabéns para a reportagem para o serviço da polícia é meu povo todo mundo ligado no programa Namira e olha só minha gente nós prometemos trazer a reportagem sobre os assaltos a ônibus foi um desafio que a gente lançou semana passada de acompanhar o trajeto do ônibus 560 nós fizemos a matéria ontem mas por conta de toda essa repercussão do caso do assalto com o reféns nós tivemos que transferir a matéria para amanhã então amanhã você confere essa matéria inteirinha eu estive lá junto com o Júnior Freitas no 560 e meu povo tem muita reclamação tudo isso amanhã você acompanha no programa Namira quero agradecer sua audiência você que me assistiu pelo canal 10.1 e também pelo Facebook obrigado meu povo amanhã eu estou de volta fique tranquilo não faça nada de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na mira